Eu vou te ensinar nessa aula 4 músicas para você dar o start na sua caminhada para tocar músicas, beleza? Eu vou utilizar o modelo de músicas no cifrado nessa aula e vou aproveitando e te dando dicas de como ler o cifrado. Então agora aprenda a primeira música. Bom, a primeira música que você vai aprender hoje é a música Nosso Grito. Ela é do fundo de quintal. Ela está escrita no modo cifrado. O que seria o cifrado? Observe, esse conjunto de cinco linhas horizontais chama-se pentagrama. E essas barrinhas verticais é a barra de divisão de tempo. Ali vai ser dividido o tempo para cada acorde a ser tocado nessa música. Se você observar aqui no início, nós temos a clave do sol, que é a clave do nosso cavaquinho, que é afinada em sol. E aqui tem dois números. O número que está aqui é o 4x4. Isso significa que você vai tocar no compasso 4x4. Então esse númerozinho aqui no início do cifrado representa o compasso que você vai tocar essa música. Ou seja, o tempo de duração para cada acorde dentro dessas barrinhas. Beleza? Está vendo esse símbolo aqui de porcentagem? Ele significa que você vai repetir o acorde anterior a ele em seu mesmo tempo. Por exemplo, aqui nós temos um Ré maior e depois vem esse símbolo de porcentagem. Significa que você vai repetir o Ré maior em quatro tempos novamente. E também aqui depois do Lá, nós temos também esse símbolo de porcentagem, que é um símbolo de repetição. Então você vai repetir o acorde de Lá maior também em quatro tempos. Essa música é bem pequenininha, ela só tem apenas dois acordes. É uma música excelente para você começar a tocar no seu instrumento. Observe que aqui no final tem outro símbolo, uma barrinha e dois pontinhos. O nome dessa figura é Retornelos. Isso significa que você vai retornar ao início. Como essa música só tem esses dois acordes, você vai ficar tocando o tempo todo somente esses dois acordes nesse tempo que está determinado. Combinado? Vou te mostrar aqui agora no instrumento. Veja. A música é assim, ó. Vou cantar só um pedacinho. Você já não quer mais amar. Sem rumo tá sem direção. Se encontra perdido no cais. Aí continua a música o tempo todo assim, ó. Olha a contagem do compasso, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repetiu. 1, 2, 3, 4 Mudou o acorde. Quatro tempos. E a repetição. 1, 2, 3, 4 E a música fica o tempo todo só nisso. Vamos agora para a segunda música para você aprender nessa aula. A segunda música chama-se Zé Meningit. Foi gravada pelo Grupo Revelação. Essa música já é uma música que contém quatro acordes. Então você evoluiu de uma música de dois acordes para uma música de quatro acordes. Observe o cifrado dessa música. Nós temos a clave de sol no início. O compasso que está determinado ali é um compasso 2 por 4. A música anterior você tocou em 4 por 4. Nessa nós vamos tocar em 2 por 4, ou seja, dois tempos para cada acorde. Os acordes são Dó, Lá com sétimo, Ré menor e Sol com sétimo. Observa novamente no finalzinho aí o retornelos, tá bom? Então vamos lá. Veja como é que é tocada essa música. Zé Meningit já teve bronquite, leptospirose, campo, sarampo, catapora, vario, lacar, chumbo e gastrite. Aí continua o tempo todo. Só isso. E vai embora. Um, dois, 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 um, dois. A música fica o tempo todo assim. Então é ótimo para você treinar aí a mudança de acorde, a sua palhetada e o beat. O interessante é sempre você tocar essa harmonia, esse cifrado Só você e o instrumento, sem a música de fundo Depois que você estiver dominando bem a troca dos acordes, a paletada Você coloca lá a gravação e tente tocar por cima da gravação Beleza? Então vamos agora para a terceira música para você aprender nessa aula Vamos para a música Livre para Voar Essa música foi gravada pelo Exalta Samba Eu coloquei uma versão mais simplificada Ela já é uma música fácil, mas ela tem algumas variações de acordes Que eu eliminei e joguei mais para a cadência Para facilitar o seu entendimento Vamos lá, nós pulamos de uma música de dois acordes Vamos para a música de quatro acordes Essa é uma música de sete acordes E ela tem algumas partes Observe Observe que nesse cifrado está um pouco mais diferente Nós temos aqui o INT Que significa introdução Nós temos esse A aqui que significa o canto A O início da música Nós temos aqui o canto B E também Esse simbolozinho de tipo cifrão Significa que é o refrão da música Nós temos também aqui Observe Embaixo do sol com sétima Um mi com sétima O que significa isso? Que nesse retornelos aqui Quando você for tocar a última vez Observe também Que depois do retornelos Todos eles estão escritos assim Quatro X Isso significa Vai tocar quatro vezes Esse trecho Então nesse canto A aqui Quando chegar na quarta repetição Você vai substituir O acorde sol com sétima Que está em cima Pelo mi com sétima Que está embaixo Compreendido? Então toda vez que você vê isso no cifrado Significa que você vai substituir O acorde de cima pelo de baixo Na última repetição Que você for tocar Aquele pedaço ali Aquele trecho Normalmente isso acontece Depois de um retornelos Se tiver que fazer uma alteração Na hora de fazer a modulação Vai ter uma substituição de acorde Então é dessa forma Que vai estar escrito Beleza? Fora isso Nenhuma outra novidade Temos ali o símbolo da repetição Retornelos E sempre repetindo por quatro vezes Então vamos lá Vamos começar Para a introdução dessa música São os acordes Dó Dó com sétima Fá E só com sétima Quatro vezes Dessa forma Aí repete Um, dois 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 Bateu as quatro vezes Já para o canto A Quando a gente sem encontrar Tudo vai ser tão perfeito Aí vai Uma vez Segunda vez Terceira vez Agora a quarta vez Vai ter a substituição Do sol com sétima Pelo mi com sétima Fá Mi com sétima No finalzinho Pegou? Repetiu três vezes Na quarta vez Substituiu Depois do fá Em vez de fazer o sol com sétima Faz o mi com sétima Substituindo o sol com sétima Pelo mi com sétima Vamos para o canto B Você já vai cair em lá menor Aí tem lá um símbolo de repetição Que você vai segurar mais dois tempos No lá menor Ré menor E mi com sétima Por quatro vezes Vamos tocar esse trecho Já me acostumei com seu jeitinho De falar no telefone Vai embora Um, dois Um, dois Um, dois Segunda vez Vamos para a terceira vez Um, dois Um, dois Agora a quarta e última vez Um, dois Um, dois Um, dois Um Aí caiu no refrão Olha lá Refrão Dó Dó com sétima Fá E sol com sétima Observe que os acordes do refrão São os mesmos do acorde da introdução Vamos tocar esse pedacinho Então para a gente fechar essa música Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho E vir para voar E vai embora Um, dois Um, dois Um, dois Terceira vez Agora a última vez Um, dois Aí volta lá para a introdução Lê, lê Lê, 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 lê E vai embora Aí repete toda a música no momento certo Quando a gente se encontrar E vai embora Bem fácil essa música também, né? Então vamos agora para a quarta e última música dessa aula Agora nós pulamos de uma música de sete acordes para uma música de nove acordes Já estamos evoluindo Observe também que esse cifrado é um pouco maior, né? Essa música está em uma cadência de fá Ela começa ali no compasso 4 por 4 É sempre importante você olhar no cifrado o compasso Para você saber em quanto tempo você vai tocar cada acorde Então é 4 por 4 Então observe que já no início Temos o fá maior E temos uma repetição Significa que você vai repetir o fá em 4 tempos Então vai dar um total de 8 tempos só para o acorde de fá Mesma coisa vai acontecer no lá menor Depois quando chegar no dó menor Já vai segurar em 4 tempos Fá com sétima 4 tempos E vai embora, ó Si bemol 4 tempos Si bemol menor 4 tempos Aí ali observe que tem dois acordes juntos No mesmo espaço O que significa isso? Você vai dividir o tempo Dois tempos para o acorde de lá menor Dois tempos para o acorde de ré com sétima Nessa barrinha aí Dentro dessa barrinha Significa que você tem que tocar 4 tempos, correto? Conforme está determinado no início da música Então se tem dois acordes Você vai dividir o tempo para esses acordes Se é 4 tempos Você vai dividir 2 tempos para cada acorde Se tivesse 4 acordes ali Você ia fazer um tempo para cada acorde Seria uma passagem Beleza? Então fica com essa dica aí de cifrado Então vamos lá tocar essa música Para você entender como é que acontece essa harmonia Vambora, hein? Samba A gente não perde o prazer de cantar Olha lá, repetição Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Dois tempos Um, dois, um, dois Um, dois, três, quatro Ró de tornelo voltou lá em cima Samba Aí vai embora Aí vai embora, ó Lá menor Repetição Segurou Dó Dó menor Fá com sétima Si bemol Si bemol Si bemol menor Divisão de tempo ali, ó Lá menor Ré com sétima Sol com sétima Dó com sétima E vai embora Esse samba é pra você Ó Vai embora Nossa cultura popular É bonito de se ver Ó Tabelando dois tempos pra cada acorde Prepara e volta pro início, ó Samba Pegou? Muito fácil, né? Se você está com dificuldades em evoluir no seu instrumento Ou quer começar do absoluto zero Venha fazer parte dos alunos da Escola de Cavaco Daniel Martins Aqui você pode fazer aulas através da minha plataforma de aula digital Pode fazer aulas ao vivo pelo Skype com meus instrutores E também aulas presenciais aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro Para informações, acesse o link na descrição desse vídeo Gostou dessa aula? Não esquece de deixar o gostei aí, o joinha Isso é muito importante Deixa nos comentários também pra me ver o que você achou A sua opinião é muito importante Para que eu possa estar evoluindo cada vez mais Nos vídeos aqui do canal Combinado assim? Até uma próxima aula Um grande abraço E fico com Deus E até a próxima aula